Rodrigo e Galo para a cobrança, são sete na barreira, olha a cobrança, gol, Galo! Gol, gol, gol! Pelo reflexo e elasticidade do goleiro Klemmer. No ataque um vendaval chamado Alex Alves desabou sobre os gaúchos. A falta de Rivarola e a expulsão de Marco Antônio que já tinha cartão amarelo derrubaram o Grêmio. Galo cobrou a falta e botou a bola no ângulo, lá onde a mão de Danley não alcança. O Grêmio sofreu gol de falta e mais ainda com a falta de precisão de Zé Alcino. Foram dele as maiores oportunidades desperdiçadas. O Grêmio não fez e levou. Esse desfecho previsível veio na jogada de Caio. Cruzamento para a área, fechou, Rodrigo bateu, gol! Rodrigo completou de primeira o cruzamento e deu início a uma festa que a torcida completou enlouquecida. A portuguesa não vai a Porto Alegre só com a vantagem de poder perder por um gol de diferença. Vai com o time completo. Já o Grêmio perdeu o zagueiro Adilson, punido com o terceiro cartão amarelo e ainda não sabe se poderá contar com o lateral arce, convocado para a seleção paraguaia. O Grêmio só não perdeu a esperança de virada. A promessa dos jogadores é de não jogar a toalha. A toalha vai ser bem segura para domingo. Pode ter certeza disso. Entre jogadores e comissão técnica da portuguesa, o discurso de todos combina otimismo e humildade. Jogar lá no Olímpico é muito difícil, então vamos ter que ter os pés no chão para conseguir o título lá. Eu acho que nós temos uma vantagem de 60%, por aí o Grêmio agora 40%. A torcida da portuguesa é pequena, mas promete uma festa inesquecível se conquistar o título, apoiada por torcedores de outros clubes paulistas. Os paulistas aportuguesaram a cor do próprio clube. O refrão, todos juntos, vamos pra frente, Lusa. Improviso afinado, é a vez do Grêmio pedir passagem. A Lusa levou para seu lado até Papai Noel. Ele deve ter presenteado as torcedoras que raramente assistem jogos com uma bola de cristal. Dois a zero. Dois a zero. O reflexo do jogo nas arquibancadas chegou ao ponto do Grêmio ter quase no mesmo momento jogador e torcedor expulsos. Os paulistas silenciaram de pé na concentração de galo para cobrar a falta. Tranquilheza ou tem que berrar mais? Tem que berrar mais. Um a zero só lá vai ser pouco pra virar o jogo. Os gremistas cada vez mais atentos aos lances. Cada vez mais tensos com os lances. O segundo gol piscando no placar foi provocação. Estava de bom tamanho para os torcedores da portuguesa. A partir daí, foi uma agonia evidente até o último apito. Alegria e ansiedade explodiram em precipitação. Campeão! 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 Pois é, a zebra de São Paulo surpreendeu mais um grande do futebol brasileiro. E ao menos até domingo, a pequena torcida da Lusa vai comemorando. Dançando o Vira. E ao menos até domingo, a pequena torcida da Lusa vai comemorando. E ao menos até domingo, a pequena torcida da Lusa vai comemorando.